Olá a todos! Se você não me conhece, eu não sou nenhum pastor, eu não sou nenhum padre, não sou nada do gênero, ok? Eu sou mais um revoltado com a quantidade de mentira que eles contam. E eu tô aqui pra mostrar pra você o outro lado, pra que você tire sua própria conclusão. Então eu vou falar sobre a paz do sábado, né? Porque ela é importante pra mim. O que você deveria considerá-la, né? Pra você. E o que tem a ver as escrituras com ela. Então primeiro eu vou ler aqui pra vocês o que seria esse mandamento, né? Eu vou utilizar a Bíblia CF, você pode usar qualquer uma, que lhe favoreça mais. Lembre-se, lembra-te do dia sábado para o santificar. Teis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Pare tudo que neles há. E o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santo ficou. Então nós vemos no próprio mandamento que o sábado é santificado por Deus, né? Deus da sinagoga de Satanás, que são aqueles mentirosos de todas as religiões que usam símbolos, né? Que também está no mandamento que você não pode usar símbolos, então... Essas pessoas, elas deturpam todos os dez mandamentos. O objetivo deles não é deturpar um ou outro, ok? Está escrito não matar asas, os caras passam o dia inteiro assim. Obre é zumbi, meu Obre é zumbi Tem que matar tudo, meu Tem que matar tudo Tem que matar tudo Matar os youtubers grandes também Matar os youtubers grandes Eu vou ser o único youtuber do Brasil Nossa, mano Os caras são tão loucos Que é foda trocar a ideia, né, mano Qualquer mandamento que tenha Os caras querem deturpar Não matar, os caras querem matar Não roubaram, não, vamos roubar É foda, ok Só que o mandamento do sábado É o mais fácil de deturpar E a gente vai falar um pouco mais sobre isso Lá pra frente Vamos ver lá no primeiro dia O que Deus faz, né Entendeu o que a gente poderia fazer No domingo que seja o primeiro dia No princípio, criou Deus o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus se movia Sobre as faces das águas E disse Deus Haja luz e ouve luz E viu Deus que ela era boa luz E fez Deus separação entre a luz e as trevas Deus chamou-se a luz dia E as trevas chamou noite E foi tarde e manhã o primeiro dia Então no primeiro dia a gente vê O que ele está fazendo aqui Ele está se movendo sobre as faces das águas O que isso dá noção pra gente Ele está pensando no que fazer, né E aí ele diz Haja luz Ele fala isso, né Então o primeiro dia da semana É aquele que você planeja O seu O sua semana Então você pensa Ah, segunda eu vou fazer um vídeo sobre isso Terça eu vou fazer um vídeo sobre aquilo ali Quarta eu vou fazer um vídeo sobre isso Você sabe como é que quando nós fazemos planos Deus ri, certo Então chega a segunda-feira Acontece algum desastre no mundo inteiro E eu jogo tudo pra cima E falo Ah, Bruno, eu vou ter que fazer Todos meus planos já eram, né Do meu domingo Mas então O que a gente faz no primeiro dia da semana? A gente tenta planejar toda a nossa semana Como é que vai ser os próximos cinco dias Como é que a gente vai realizar a nossa obra, né Eu acho isso fundamental A gente pensar antes de agir E isso é muito importante nesse mandamento também E aí já no Gênesis 2, no último dia E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus no dia sétimo O santificou Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera Então assim, esse mandamento E quando a gente ouve falar As pessoas falam Ah, no sétimo dia você pode fazer o que você quiser, né Pode inclusive trabalhar Tendo que tá escrito que você não pode Nem seu servo, nem sua filha, nem ninguém, tá certo? Isso tá escrito É escritural Não é uma opinião minha Não é uma opinião sua Não é opinião do seu pastor Ou do seu padre, ok? É escritural Em vez assim E aí Porque eu recomendo que você siga esse mandamento, né Primeiro ele é sobre trabalhar seis dias Não é sobre descansar Então as pessoas falam Ah, quantas pessoas eu conheci Chega sábado Ah, eu vou descansar Chega domingo Ah, eu vou descansar também Ah, segunda eu vou trabalhar por mais tarde Deixa minha folga O quarto é feriado O quarto é feriado, não trabalha Por aí vai Não, cara É sobre trabalhar seis dias o mandamento, né Para que você obtenha a paz do Sabar no sétimo E o que seria essa paz? Contando pra vocês assim, né Então sabe quando a gente fez todo aquele nosso esforço Aquela nossa A gente conseguiu concluir Grande parte do que a gente queria durante a semana A gente fez a nossa obra E a gente tem aquele dia pra descansar na rede É, assistir um filme Fazer qualquer coisa que a gente queira Que não vai interferir obviamente nos próximos Nos outros dez mandamentos Que é amar a Deus sobre todas as coisas E portanto é amar o próximo, né Você não pode matar o próximo Você não pode obrigar de trabalhar todos os dias da semana Isso não é amor, né Você não pode roubar alguém e falar que está amando essa pessoa Então assim, eu resumindo Recomendo pra vocês Que pelo menos experimentem a paz do Sabar, né Façam isso No primeiro dia você planeja seus cinco dias seguintes Você faz toda a sua obra nesses cinco dias E no último você descansa completamente Eu recomendo as pessoas que não sabem lidar com a internet hoje em dia Que desliguem a internet, né Coisa mais fácil é você ficar preso na internet nesse dia Então é o seguinte Obrigado a todos que viram esse vídeo Compartilhem se puderem Até a próxima Tchau, tchau